Volta a nossa tripulação. Para que tenhamos uma tripulagem perfeita, é só todos que se acomodem confortávelmente e que, por gentileza, apertem os seus filhos. Atenção, tripulação de volta. Checar equipamentos. Estados que são de graves, médios e agudos. Ok, tudo preciso. Preparar para a tripulação. Preparar para a tripulação. Preparar para a tripulação. Preparar para a tripulação. Aplausos 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 Tchau. 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 Você que está aqui assistindo, diga se a transmissão está boa, se o som está bom, como é que está a qualidade da imagem. E não deixe de colocar o seu coraçãozinho, seu like e compartilhar o nosso vídeo. O espetáculo de dança turno do tempo está sendo realizado no Hondurinhas Futebol Clube. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL